É rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aí com corna aqui atrás de mim aqui ó Eita menino, aqui é o Abílio Machins, meu irmão Agora a gente vai lá pra casa do povo feio A gente vai lá pra casa do povo feio, meu irmão Eita família feia do diabo a minha É feio demais, pelo amor de Deus Aqui é o Abílio Machins, rapaziada Aqui é a, onde eu tô chegando aqui, a ponte, né Como é que é essa ponte aqui, ponte molhada, né Ponte molhada, vamos jogar bola ali Chegou não, então foi fraca demais Então foi fraca demais a água Abílio Machins, meu irmão É, faz parte da minha infância aqui Valeu Vai pra onde, direto, irmão? Vai pra cima Vai direto, vai direto Trouxe 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 só um, não É É, daqui é azul de Abílio Machins, ó Aqui é um distritozinho do... da cidade do Ipu, né Tem que pegar vassoura, né É, tem que pegar vassoura lá Rapaziada, a gente foi... foi fazer compra na Ipureiras ontem A gente acabou, foi esquecendo... andei com a vassoura pra cima e pra baixo A gente andou com a vassoura pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Não foi o velho doido lá Não Aí acabou esquecendo a vassoura Por onde? Por trás, né? Aí fizeram até uma pracinha aqui, rapaziada, ó É, fizeram uma pracinha aqui agora Aí do lado esquerdo de vocês é a pracinha Ó Agora melhorou um pouquinho aqui, né É não, mano? Melhorou um pouquinho aí, rapaz Ó, aqui, ali na frente, ali, essa rua aqui é a rua do cemitério Mas do cemitério, meu O cemitério é o único lugar que o STF não pode soltar os caras Ih, por aqui Eu vou passar devagar pra... Eu vou andar devagar na lama pra eu cair É, mole? Aí, rapaziada O Marco falando aqui, meu irmão dizendo que Eu tenho que passar bem devagar na lama pra eu cair Eu vou passar devagar na lama pra eu cair dentro do posto de lama, né, mole? Eu não sou nem corno É, rapaziada Aqui é assim, ó Aí a cidade é assim, entendeu? Cidade não O lugar, né? Ó, a linha do trem aqui do lado direito de vocês aí É o bebê A linha de trem, é o bebê, rapaz, mais... Não É o cara que fala mais a verdade do Abel Machin Eita, bebê doido É, bebê Aí tem história, rapaz, é pior do que o João Trocate O cara mais conhecido aqui do Ceará, meu irmão E é isso aí, rapaz Por onde? Por aqui? Por aqui? É, quase Rapaziada, o negócio aqui é bruto, meu irmão O lugar aqui é bruto O lugar aqui é bruto Olha o cemitério aí, rapaziada Olha o cemitério, meu irmão Esse aí é o único lugar que o STF não pode soltar os outros aí, ó Eu quero ver o advogado soltar o cara daqui Eu quero ver, meu irmão É, cara É É, rapaz, meu avô e minha avó Tá tudo enterrado aqui, ó Esse cemitério aqui É, o cabeça de bater bife Todo mundo aí tá enterrado aí nesse Nesse lugar aí Não tem isso aí, rapaziada Acompanha o vídeo de hoje aí E tamo junto E segue o vlog do É, que tá maravilhoso Olha a linha do trem aqui, ó Vou atravessar aqui ali um tempo pra vocês verem aqui, ó Vamos ver se vai vir algum trem aqui Não vai não, né Atravessar aqui em direção Vai vir trem não Eita, menino doido Vamos que vamos, doido Acompanha o nosso vlog aí Se inscreva no canal e compartilha E não se esqueça de deixar aquele like show de bola Tamo junto, doido Deu ruim aí, deu ruim aí É É, já tolou uma aí, ó Vai aí, rapaz Vai jogar lama, rapaz Eita, doido Aqui é assim, meu irmão Se rolou já era Se eu passar Vai, vai, vai É porque ele caiu dentro É porque ele caiu dentro ali Da lama Rapaz, o meu irmão aqui quer que eu passei empurrando dentro das lama É, mano? É Cada um Que que eu passei empurrando dentro das lama Aqui é brabo Mas não vai dar muito por aí, não Hã? Dá pra passar, pô, aí Dá não? O negócio tem aqui, ó Deixa eu descer Faz dessa Deixa eu por aqui Por aqui é melhor É, pô É, agora vou tentar passar aqui sozinho, rapaz Na lama Meu irmão desceu com medo Vou tentar passar por aqui, ó Viu? Por aqui é melhor O cara é medroso demais, meu irmão Prefere descer Pra apanhar Com medo de cair na lama Ah, meu Deus do céu E fala que é macho Fala que é homem Menino é doido Menino é doido Aqui é bruto, meu irmão As estradas aqui é bruto Tá pensando que é um asfalto lisinho aqui Igual o Rio de Janeiro Não é não, rapaz O negócio aqui é bruto, doido Aqui ali é bruto Ó O negócio aqui é bruto, doido Ó Bora Não? Aqui é só o mesmo Não, pô Aqui é só o mesmo Aqui é só o mesmo Aí, rapaz Meu irmão falou Falou que Que eu tirei a habilitação Aqui foi pra andar Foi no asfalto Não foi aqui, não Aqui é outra coisa Aqui é o teste drive Aqui é o teste drive, meu irmão É, rapaz Quebrava Só a varedinha Só a varedinha aqui Teste de fogo Teste de fogo aqui Teste de fogo aqui Teste de fogo aqui Eita, minha irmã Quer? Ah, não sabe andar Não sabe andar, cara Quando a moslona Não quer dizer que Só sabe andar não Aqui é o teste O teste de fogo Aqui é o teste de fogo Aí, ó Pronto Passei Simples, cara O cara tem medo De andar na garupa comigo É preguiçoso demais Aqui é o teste de fogo Doido Pronto Aqui é O caminho aqui é bruto, rapaz Tá pensando que Ai, de novo aqui Ai, desceu de novo Tu quer que eu passe Que não chegue, agora Acho que por ali é melhor Vai por ali mesmo Viu? O teste aqui é Que é bruto, rapaz Que é bruto Que é bruto Que é bruto Que é bruto O negócio aqui é bruto Ih, tá cheio de buraco aqui, mano Bora O negócio aqui é bruto, meu irmão A solta aqui A solta nas estradas, né Segura Segura Só administrando Deixa eu descer, cara Aí, ó Tu vem aqui por aqui Por que que é isso, pô? Aí, desceu, ó Com medo Desceu com medo, rapaziada Desceu com medo É muito medroso, cara Bora, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, cara Tá fechado lá? Tá fechado lá? Tá fechado lá? Hã? Tá fechado lá? Tá fechado? Fechado ali? Aí, desceu com medo, ó Com medo de andar, ó Comigo Desceu com medo O negócio aqui é bruto, rapaz Tá pensando o quê? O cara desce O cara desce com medo, cara De andar É muito medroso, meu irmão Aí, ó Deixa o rapaz passar aqui Vai lá, vai lá, meu filho Eita, pô Eita, pô Eita, pô Eita, pô Vai, 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 vai Tá passando aqui no morro, lá? Vai, 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 vai Vai, 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 vai O negócio aqui é bruto, aqui é bruto O negócio aqui é bruto Eita, olha lá O cara lá subindo lá O morro, lá O cara é bruto Negócio é bruto Negócio é bruto Negócio é bruto Quer que eu suba aqui, mano? Hã? Tem o quê? Eu subo É Rapaziada, vamos lá, vamos lá Aqui é a teste de fogo É o teste de fogo Olha a ladeira aí, ó Liza que nem sabão, mano Hã? Vou por aqui, ó Vou por aqui Por esse aqui mesmo, né? Não tem, por aí mesmo Aqui é o teste de fogo, mano Aqui é piloto, rapaz Aqui é piloto, rapaz Eu tirei a habilitação Não é por bobeira não, rapaz Tá pensando o quê, meu irmão? É isso aí, rapaz Passamos do sufoco aqui Agora vamos procurar a casa do pessoal feio Vamos que vamos, velho Passamos do sufoco É isso aí, vamos que vamos, doido Se você gostou desse vídeo aí Se inscreva no canal Compartilha E não se esqueça de deixar o seu like E acompanhar a continuação do vídeo Pra encontrar o povo feio Tamo junto, doido Fui, maluco Tchau Tchau Tchau